Ah, lá meus amiguinhos, sim, sou eu, Bob Espon... Que barulho é esse? Oh! Eu acho que parou. Ah, lá meus amiguinhos, sim, sou eu, Bob... Quem é que tá fazendo isso? Quero saber, quem é que tá fazendo esse barulho? Sou eu, Bob Esponja! Sou eu! E tudo com o poder da imaginação. Alexa, desligar a luz do quartinho! Nossa, o Patrick, você é bichão mesmo, hein? Mas, meus amiguinhos, hoje estamos aqui para mais um react, para mais um react, para mais um react, meus amiguinhos! E, meus amiguinhos, continuando aí no jogo Project Playtime, vocês sabem, meus amiguinhos, o jogo tá muito louco ainda, ele tá muito ruim ainda para a gente fazer os negócios ali. Então, eu tô trazendo aqui para vocês o compilado de Jumpscare. O que é Jumpscare, Patrick? Não sei, é de comer? Não, Patrick, é assim, ó... Ah! Ah, o que é isso? É, isso é o Jumpscare, é um susto! Mas, ô, Bob Esponja! Fala, Patrick! Eu não fiz minha intro ainda. Ah, então pode ir lá, vai lá, vai lá, faz aí. Bom dia, tripulação, amigo do Bobo, sou eu, Patrick! Acabou? Sim! Ah, Patrick, vai me acertar na esquina ali, tá bom, Patrick? Ah, tá bom, vou lá! E, meus amiguinhos, hoje, então, esse react aí, só com o compilado, então vocês sabem, tem a minha versão e depois tem a versão do nosso amigão Patrick, assim que ele voltar na esquina. E nós já estamos pequenininho aqui, que o Bobo já fez aqui o esquema pra gente. Ó, o Bobozinho tá se mexendo. Ah, Bobozinho, você tá sendo elap, né? E, meus amiguinhos, esse compilado aqui é em terceira pessoa, tá? Então a gente vai poder ver bem como é que é a animação do bicho, do monstro atacado lá do Pop Playtime. E, vamos lá, bota em tela cheia, mas... Peraí, Bobozinho! A gente tem que mandar um salve pros nossos mesmos amedobobos aqui do canal, que são... Marcelo de Assis Assis, Giovanna, Cop Red, Adriano Santiago, João Lopes de Jesus, Arnold Amedobobinho e Pedro Henrique. Então, um beijinho, ó... Ah, pra todos vocês! Vamos lá, mousezinho, pode deixar o like. Isso! E aqui é do canal Lazy Playtime, tá? O link do vídeo, o canal dele também vai estar na descrição do vídeo. Bota em tela cheia, mousezinho. E solta o play. Tá legal aí, boxebu. Ó, vamos ver como é que é. Nossa, quase nem pega o boneco, né? E o morder dele quase nem aparece direito. Até, peraí, volta aí, volta aí, volta aí, volta aí. Cês viram ali, ó? Esse negócio da mão dele passa o bonequinho, né? Lembrando também que o jogo tá em fase de desenvolvimento, né? Tá na fase beta ainda. É, acesso antecipado, mas, né? Podia dar um negócio assim, uu! 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 Né? Do nosso bonequinho, mas beleza. E quando ele morde ali também, ó... Ele morde, pega assim, uau, 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 e joga. Aí, não, 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 não... Não parece que é uma mordida de verdade, assim. Mas tá legal, tá legal. Pode continuar aí, mousezinho. Vamos para o Hug. O nosso querido. Ó, vamos ver como é que é o abraço do Hug, ó. Tá, o abraço do Hug tá mais convincente, né? Ele pega e dá um abração bem louco. Até, vamos voltar. Pera, 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 pera! Antes de começar ali, a Mamãe Long Legs. Ó, ele pega e dá um abração. E esmaga o nosso amiguinho. Tá, tá legal. Mamãe Long Legs, vamos ver como é que é. Tá, ela chega. Olha, toda bugada bicho também, ó. Dá tapa, quase nem vai. Aí, ela pega pela mão e joga no chão. Tá, pera aí, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Ó, volta aí, mousezinho. Isso aí, a partir daí, a partir daí. Olha só, ó. Toda bugada, ó. Grandora, ela pega e joga no chão. E deixa tantinho. Tá, legal. É, outra versão do Hug agora. Quer dizer, é a versão da Kissy Missy, né? É, a skin da Kissy Missy. E aí, do Kill Willi. Nossa, esse aí deve ser tenso, né? Eles poderiam mudar também a forma que acontece o Jump Scare, né? É, ó, Papai Long Legs. Pera aí, deixa eu voltar, deixa eu voltar. Deixa eu voltar! Que eu tava falando. Eles podiam mudar, assim, de acordo com a skin, né? Então, que nem o Kill Willi, a Kissy Missy. Podia mudar um pouco, ser diferente. Aí, ó, legal, legal, legal. Agora, a skin para ser o Papai Long Legs. Papai com as pernas compridas. E? É a mesma coisa, ó. Pega e joga. E já era. Estamos com a parte 2, meus amiguinhos. Então, solta o Play Mousezinho. Ó, a versão robô, hein? Que loucura. Tá, é a mesma coisa. Mas tá legal, né? Pera aí, pera aí, pera aí. Pausa aí. Tá legal essa Mami Long Legs aí animatronic. Essa de robô, robôzona. Com esses olhos assim, desse jeito. Tá bem legal. Mas é aquilo, né? Que eu falei. Só muda a skin. Porque o movimento vai ser sempre o mesmo. Ela pega e passa por cima ainda. Aí tem ela ali de Lula Molusco, né? Que nem a gente fez lá no vídeo, vendo as skin que ia ter. Aí, ó. Pegou o buraquinho. Jogou no chão. Tá, tem a versão chocolate. É, eu confesso que essa Mami Long Legs aí... Não, não, não. Essa aí não dá muito medo, não, hein? A versão chocolate não dá muito medo. Nossa, tem a versão... O que que é isso? É Mami Long Legs com dengue. Que horror é isso? Coisa feia, horrorosa. A gente já morre só de olhar pra ela. Já leva um susto, já. Tá, tem uma outra Mami Long Legs. Ela tá com o oclinho, ela tá com o cabelinho ali. Coisa mais horrorosa. Coisa feia. Ah, o Moxie Boo de McLunch feliz. Legal, legal, legal. Aí o Burger, tem as batatinhas ali. Ó, mordeu. E... Se foi... Ah, a versão robô. A versão animatronic. Ó, um bichão louco, ó. Esse aí dá medo também, hein, meus amiguinhos? Esse aí tá muito louco. Ih, o Hang-Hung robô. Nossa, essas versões robô tão muito fera. Essas versões animatronic tão muito legais. Ó, pegou, deu um abraço. Um abraço metálico. Nossa, que coisa mais horrorosa esse Hang-Hung aí. É outro que a gente pega e já leva um susto de cara já, né? De tão horroroso que é. E acabou. Vamos lá, Patrick, que agora é sua vez, hein? Patrick. Ah, Patrick. Peraí, eu já tô voltando. Tô chegando na esquina. Tô chegando. Tô chegando. Ah, tá aí você, Patrick. Ah, sim. Você não estava na esquina, não. Ah, tá bom. Então vai lá, vai lá. É a sua vez agora, tá bom? Ah, vamos lá, tripulação. Ó, me falaram que esse aí, ó. O Boxe Bull, eu gosto dele. Porque ele sempre tá com fome. E ele pega e dá uma bocanhada assim na comida dele. Só que ele não come. Ele deixa no chão. Ah, já o Hang-Hung, ele gosta do abraço. E nesse calor, eu não gosto de abraço, não, hein? É muito calor, é muito calor. Ah, o que esse aí tem de olho, eu gostaria de ter de boca, hein? Já pensou? Tantos lugares pra gente poder comer o hambúrguer de siri. O sorvete delicioso. O algodão doce. Até eu dava aperto de abraço daí, hein? Aperto de abraço, nem sei o que eu tô falando. Aí eu pergunto pra vocês. Vai o chocalipse... Aí eu pergunto pra vocês. Vai o chocolatezinho estragado? Mas olha, hein? Eu ia pegar e morder o braço dela, isso sim. Esse aqui parece que vomitaram tudo. Ah, Patrick, não fala essas coisas aí, não. Ah, então não fala não. Eu não falo não. O que que tá rindo aí, Patrick? Ah, eu tava pensando agora que ele ia tentar me morder e eu ia acabar mordendo ele e eu ia ganhar o jogo. Ele entra lá na frente do biquíni, ele vai enferrujar. E acabou. Esse aí tá meus amiguinhos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Né, Patrick? Ah, é isso mesmo, Bob Esponja. Eu gostei muito e me deu uma fome, eu tô cheio de fome, Bob Esponja. Ai, Patrick, vamos lá no sino em cascudo, que eu pago dois seus hambúrguer pra você, tá bom? Ah, fechou, fechou. Então tá meus amiguinhos, é isso aí, um beijinho pra todos vocês e fui. Bom dia, meu bobos. Quer dizer, é beijinho, é beijinho, é beijinho. Ah, fui. Tchau, tchau, tchau.